José, muito bem-vindo, cara. Vou deixar você agora, a gente quer te ouvir. Falei demais, galera. Eu vou responder as dúvidas de vocês no chat. Um abraço. Ah, uma dúvida não. Uma grande sugestão. Deixem suas dúvidas para os nossos palestrantes no botãozinho de Q&A. Está escrito aí Q&A. Deixa eu ver como é que está em português aqui. Ah, não, só está em inglês para mim aqui. Q&A. É uma caixinha para esses dois chatzinhos. Deixa sua pergunta lá, porque daí o José consegue selecionar e matar as que ele já respondeu, fica organizado e aí ninguém fica sem resposta. Fechou? Valeu, galera. José, boa apresentação. Um abraço. Obrigado. Pessoal, bom dia, tudo bem? E que responsa, né? De novo, começando aqui o evento. Só está bloqueado aqui para mim, Daniel. Vou compartilhar a tela aqui. Mas que responsa novamente. Ah, fechado, fechado. Obrigado, hein? Que responsa novamente está por aqui. Beleza? Então, bora lá. Estou iniciando aqui. Primeiro, sejam todos bem-vindos. É uma felicidade enorme. Meu, está bombando aqui o chat. Eu estou acompanhando aqui. Tem uma galera aqui, meu. Toda vez que eu retorno aqui, tem mais pessoas, cara. Então, isso é sensacional. Sensacional. Digo apenas isso. Beleza? Eu acho que vocês estão conseguindo visualizar minha tela aí já. Então, bora lá falar um pouquinho sobre containers, sobre a parte da UCI. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar a minha tela novamente aqui. Eu acho que... Ah, ok. Beleza. Então, fechado. Hoje, o tema, eu vou falar um pouquinho sobre o OKE. E o Daniel deu até alguns spoilers ali já, principalmente falando sobre a parte do OKE Serverless, que é o nosso produto aqui, que é o OKE Virtual Nodes. Então, eu vou falar um pouquinho das diferenças aqui do produto em si de OKE e as atualizações que tiveram recentemente aí e comentar. E no final, eu vou fazer uma demonstração. Hoje, eu não vou fazer um Depay, tá? Mas eu vou mostrar aqui um pouquinho a estrutura de como está estruturada a parte do OKE Serverless dentro da Oracle Cloud e como podem ajudar vocês, principalmente nos casos de uso, nos clientes, dentro da sua empresa, em qualquer outro lugar. Beleza? Então, bora lá. Antes de mais nada, me apresentar aqui. Eu sou o Neto. Na verdade, meu nome é José Neto, mas me conhecem como Neto aqui dentro da Oracle e fora da Oracle também. Estou aqui na Oracle há 10 meses, já estou indo para o 11º mês aqui. Tenho 24 anos, então eu vim depois da época que o Daniel mostrou ali. Então, estou de 98, tenho 24 anos. Eu faço parte de um time aqui dentro da Oracle chamado time PayGo, que é basicamente Pay As You Go, que é um time depois que você faz um trial dentro da OCI, vocês fazem o upgrade da conta e automaticamente se cairiam aqui num time de pego, que é o time que eu faço parte. A gente atende, eu atendo especificamente o time de SMB, que é pequenas e médias empresas, tá? E ajuda principalmente direcionamento, dúvidas técnicas, apoio, novos produtos, etc., aqui com os nossos clientes, tá? Eu sou graduado em sistema de informação, finalizando já uma pós aqui de arquitetura e projeto Cloud Computing. E o meu foco principal é principalmente nessa parte de Cloud, DevOps, Cloud Network, Multicloud e várias outras tecnologias que envolvem a parte de DevOps também, tá? Anteriormente eu não trabalhava com CI, trabalhei em consultoria, né? Bastante consultoria, então eu focava mais na época na parte de Google Cloud e agora totalmente focado aqui na parte de OCI e ajudando os clientes, principalmente nesse, seja o Move to Cloud ou na parte de modernização de aplicações ou na parte de DevOps ou qualquer outro tema que envolva também a parte de Oracle Cloud aqui com os nossos clientes, beleza? Deixe os meus contatos, meu e-mail da Oracle, alguma dúvida, sugestão, fique à vontade, sem problema nenhum, podem me adicionar no LinkedIn, tento responder todo mundo, sempre. E se tiverem alguma dúvida durante a apresentação, podem colocar aqui no Q&A e a gente vai respondendo ali depois da apresentação, eu escolho as perguntas ali e também respondo todas, beleza? Então, fechado, pessoal. Então, bora lá. Antes de começar um pouquinho falando sobre o nosso produto do OKE, só comentar um pouco, né? Não sei se todas as pessoas conhecem Kubernetes ou K8S ou Kates, por exemplo, enfim. Então, a gente está no Brasil aqui, eu vou falar Kubernetes, tá? Mas, basicamente, o que é o Kubernetes, né? Então, ela é uma solução open source, tá? Que ela faz parte da CNCF, que é o Cloud Native Compete Foundation, tá? Um projeto que está debaixo da estrutura de CNCF. Basicamente, é voltado para a parte de Cloud Native e modernização de aplicações, né? Então, ficou muito popular essa estrutura de Kubernetes em si nas empresas, principalmente quando falamos de containers em si, tá? Eu gosto de trazer uma analogia de containers de navio. Acho que eu cheguei a comentar isso um pouquinho quando eu participei de uma outra apresentação, mas imagina lá o container de navio, né? Então, você tem lá os navios, tem estrutura que é a base, tudo lá. Então, você tem os navios lá onde você, basicamente, o navio seria o Docker no final do dia, né? Resumindo, né? Não o navio, mas o container em si, tá? E dentro daqueles containers, você tem as suas aplicações, tá? Então, as aplicações, no caso, são utensílios, comida, enfim, tudo que está sendo levado ali, seria as suas aplicações. E aí, a garra ali que fica movimentando de uma base, da base principal ali, para o navio, de um navio para o outro navio, seria o Kubernetes. Então, o Kubernetes faz essa orquestração das suas aplicações em si, tá? Então, ele é responsável por orquestrar as suas aplicações ali, os seus containers, no final do dia. Beleza? Então, é só para trazer um contexto da parte Kubernetes, talvez nem todo mundo conheça a estrutura. Fechado? Então, beleza. O que eu trouxe aqui, tá? Para falar um pouquinho para vocês. Então, aqui eu trouxe um pouquinho do nosso OKE. Eu cheguei a já comentar isso aqui com vocês. E a minha ideia, vindo aqui também, é trazer principalmente a evolução também da Oracle Cloud em si, tá? Nós não somos apenas banco de dados, resumindo isso para vocês, beleza? Mas temos várias outras soluções, principalmente também nessa parte Cloud Native, na parte multi-cloud, parte de infra e etc, tá? Então, aqui, o que eu trouxe? Eu trouxe as estratégias de containers que nós temos aqui dentro da Oracle, tá? Então, deixa eu só pegar a canetinha aqui, desse pointer. Então, aqui do lado esquerdo aqui, que está aparecendo aqui para mim, aqui é a parte de Compute. Então, seria onde você tem mais controle, tá? Então, seria a parte de IBM, que é Better Metal, Virtual Machine e aqui, basicamente, é você construindo o seu próprio cluster Kubernetes ou utilizando cluster API for Kubernetes, por exemplo, beleza? Então, aqui você acaba tendo muito mais controle, beleza? Quando a gente vem aqui mais para a parte do meio, o que que nós temos aqui? Nós temos dois serviços novos que foram recém-lançados, tá? Já tem um tempo que foi lançado, tá? Foi em meados ali de janeiro, por exemplo, tá? Que é a parte do container instance, tá? Que é o CI container instance. O que que é? Basicamente, é uma solução também, resumindo, serverless, tá? Só que ele não utiliza o Kubernetes como orquestrador, tá? Ele acaba utilizando um container runtime que não é a estrutura de orquestração do Kubernetes em si, beleza? A gente pode, em outro momento, não vou comentar hoje muito sobre ele, mas em outro momento a gente pode puxar também falando sobre a parte do CI container instance, beleza? E de outro lado, o que que nós temos aqui? Nós temos a parte de Kubernetes, tá? Então, a parte de Kubernetes, aqui nós temos duas soluções dentro do Kubernetes. Uma delas é chamada, basicamente, de manage nodes, tá? Que é a solução tradicional, que o cliente tem lá o seu cluster, que seria, imagina, né? Você instalando um Kubernetes no on-premise, você tem a parte do seu control plan, seus masters e sua estrutura de nodes aqui, que basicamente são os seus work nodes no final do dia. Então, você tem toda essa parte aqui de gerenciamento e orquestração aqui da estrutura da infra, beleza? Que é o padrão e normalmente tem isso dentro da Google, da Azure e também da AWS, por exemplo, ok? De um outro lado, o que que nós temos aqui? Nós temos uma nova solução que ela é chamada de virtual nodes, tá? Ou serverless, por exemplo, tá? Então, seria o OKS serverless que tem uma galera comentando aí também, principalmente da Oracle, tá? O que que essa solução faz, tá? Então, ao invés de você ter a parte control plan e os work nodes aqui, você abstrai essa camada aqui dos work nodes, tá? Então, essa parte de gerenciamento aqui dos work nodes, da sua infra, você não gerencia mais. Então, você acaba se preocupando muito mais com a sua aplicação, como você vai escalar a sua aplicação, como você vai expor o seu serviço, por exemplo. Então, se preocupa muito mais com o seu produto no final do dia, seu container, sua aplicação, beleza? E, de um outro lado aqui, nós temos a parte de functions, então, o nosso serverless functions aqui, tá? Que é o nosso CI functions. E aqui também, nós também temos algumas funções pré-buildadas também, que vocês conseguem utilizar ali para rodar alguma função, executar algo ali dentro da CI também, tá? Então, para o lado, mais para o lado direito aqui, você tem muito mais agilidade, tá? E para o outro lado aqui, você tem muito mais controle, né? Esse controle é muito mais relacionado à parte da infraestrutura. Então, quando você vem para o outro lado aqui, você se preocupa muito menos com essa infra, deixa a infra de lado e vai se preocupar muito mais com o seu produto, a sua aplicação em si. Beleza? Então, só para vocês terem uma ideia, principalmente das estratégias da Oracle, o que nós temos nesse momento aqui dentro da UCI também. Fechado? Então, beleza. Beleza? Então, só para comentar um pouquinho, né? Então, nós temos o nosso OKE, que basicamente o nosso OKE é o nosso serviço gerenciado de Kubernetes, tá? Então, ele vem com a ideia de simplificar a vida do cliente e toda a parte de escalabilidade também. Então, aqui são alguns pontos, alguns pontos, alguns highlights em si do nosso produto. Então, principalmente, acelerar a adoção de Kubernetes. Então, imagina que se você vai fazer isso na estrutura de compute, você vai ter um trabalho gigantesco, porque muitas vezes, mesmo que você utilize um KubeADM ou algo nesse sentido, você vai ter que se preocupar principalmente com a parte dos seus masters, seus worknotes, por exemplo, tá? Quando você traz isso para um serviço gerenciado como o OKE, que é o Oracle Container Engine for Kubernetes, você abstrai principalmente essa parte do control plan. Então, você deixa a hora que eu gerenciar isso para você. E quando falamos do Virtual Nodes, acaba que você só se preocupa com a sua aplicação e deixa a hora que eu gerenciar também essa estrutura do Virtual Nodes aqui, da parte do Oracle Nodes, por exemplo. Beleza? Então, aqui são alguns highlights aqui, alguns pontos, principalmente da parte do OKE, simplificando o dia a dia, principalmente de um DevOps, de alguém de operações ou de um desenvolvedor também. Beleza? Então, fechado. Eu trouxe aqui, só para vocês terem uma ideia aqui, principalmente de features, tá? Então, aqui o que nós temos dentro do OKE? Então, assim, dentro do OKE, ele está em conformidade aqui com a parte do CNCF, tá? Então, já está aqui. Ele não vai gerar um lock-in, tá? Principalmente porque o Kubernetes é uma solução open source, então ele não gera um lock-in no cliente. Então, se o cliente em algum momento quiser movimentar isso do nosso OKE para algum outro lugar, ou pensar numa estratégia de um DR ou de um multi-cloud ou algo nesse sentido, fica a escolha do cliente naquele momento. Beleza? A parte de flexibilidade. Então, com o lançamento também do Virtual Nodes, a gente teve mais flexibilidade em si do cliente escolher a melhor forma de deploy para ele, tá? Então, aqui nós temos a parte do manage, temos a parte do Virtual Nodes, que é basicamente ter uma experiência serverless sem servidores ali no final do dia. Beleza? Uma coisa que eu gosto bastante e eu trouxe no último DevOps Experience e também no quinta às quinze, semana passada, eu até dei um spoiler falando, talvez eu participe, mas já sabia que iria participar, né? Mas é a parte do CI DevOps, então nós temos integração com o nosso OKE, principalmente a partir do nosso CI DevOps. Beleza? Além da parte aqui dos shapes flexíveis que tem dentro da Oracle e etc. Beleza? Um outro ponto que eu queria comentar aqui um pouquinho sobre essa estrutura com vocês é a parte de segurança. Então, nós temos clusters privados, a parte de registro também privado, toda estrutura de interpretação aqui também, tá? Por default. De um outro lado aqui nós temos toda a parte de gerenciamento, então a parte do Control Plan é totalmente gerenciada, pela Oracle, quando você utiliza o Manage, e quando você utiliza a solução do Virtual Notes, você vai se preocupar muito mais com a sua estrutura das suas aplicações, tá? Então, aqui são alguns pontos aqui que eu coloco para vocês, principalmente de features que nós temos dentro da OKE. Beleza? Então, fechado. E agora, eu vou entrar um pouquinho aqui nas principais diferenças, tá? E aí eu vou mostrar um pouquinho da arquitetura, como que funciona no final do dia, tá? Então, aqui, o que que eu trouxe, tá? Então, vamos lá. Eu comentei sobre as duas soluções, né? Tanto a parte do Manage Nodes como o Virtual Notes. Então, tudo que está em amarelo é gerenciado pela Oracle, ok? Então, por exemplo, aqui na solução do Manage Nodes, que é o padrão em si de um Kubernetes gerenciado, logo quando você vai fazer um deploy em alguma nuvem, você vai ali no primeiro momento fazer o deploy de um cluster de Kubernetes, normalmente é o padrão, tá? Seria o padrão mesmo de configuração de um deploy de um cluster de Kubernetes em si. Beleza? Então, aqui você tem a parte do Control Plan. Então, nessa estrutura, essa parte gerenciada pela Oracle. E toda a parte do Data Plan seria a parte de Compute Resource, de Outscaling. O Outscaling aqui, quando eu falamos de Outscaling, seria principalmente a parte de um cluster Outscaler, no caso, tá? Aqui a parte de Upgrade, por exemplo. E a parte das aplicações e os seus serviços também, tá? Então, toda essa outra estrutura aqui do Data Plan, ela seria gerenciada pelo cliente, ok? Isso no Manage Nodes, beleza? Quando falamos do Virtual Nodes, qual que é a ideia? A ideia basicamente é falar assim, olha, não quero fazer nada de infra, só quero me preocupar com a parte da minha infraestrutura. Então, aqui eu já deixo basicamente tudo na responsabilidade da Oracle no final do dia. Então, toda a parte de Control Plan e a parte aqui de Resources, da parte de Kubernetes, toda a parte de escalabilidade. Deixo aqui na responsabilidade da Oracle, por exemplo, ok? E eu irei só me preocupar principalmente com a minha aplicação, beleza? Então, aqui eu vou me preocupar com o Deploy da minha aplicação, como eu vou dispor a minha aplicação, por exemplo. Então, aqui eu abstraio toda a camada que eu tenho da parte de infraestrutura e me preocupo muito mais aqui em releases, atualizações do meu produto e da minha aplicação em si, beleza? Então, aqui eu abstraio toda a estrutura de infra, fechado? E só para complementar essa última imagem aqui que eu trouxe para vocês, é o seguinte. Então, aqui eu comentei que basicamente nós gerenciamos a parte da infraestrutura. Então, aqui você se preocupa muito mais com a parte da aplicação. E aqui tem basicamente, quando você tem uma experiência serverless, que é sem servidores, você acaba simplificando as operações do dia a dia. A parte de custo é uma coisa sensacional, porque você vai pagar basicamente, resumindo para vocês, vocês vão pagar pelos recursos que vocês vão definir a nível de pod. Então, você vai definir a estrutura de CPU e memória a nível de pod, na parte de spec ali do seu pod. E aí você define lá, por exemplo, meu pod vai ter, sei lá, uma CPU ou algo nesse sentido. Então, você vai definir a nível de pod. Então, você paga basicamente pelo recurso que você define ali na estrutura do seu pod e tem uma pequena cobrança ali também por você estar utilizando um serviço de um virtual hoje, né? Totalmente virtual, né? Um serviço serverless no final do dia. Beleza? Além da parte de segurança e também da parte de flexibilidade aqui, tá? Então, esses aqui são alguns dos diferenciais quando você trabalha numa estrutura totalmente serverless, né? Quando você tem uma experiência totalmente sem servidores e que ajuda no final do dia você se preocupar muito mais com a parte da sua infraestrutura, né? Uma coisa que eu falo para os clientes é que, assim, imagina que se você tem uma estrutura principalmente rodando em um Kubernetes ou rodando num Kubernetes Virtual Notes, por exemplo, e monta a sua pipeline ou sua estrutura no nosso CI DevOps, você vai ter, digamos assim, deixou isso redondo, você vai só se preocupar principalmente mais no seu produto, na sua aplicação, como que você vai gerenciar essas atualizações e principalmente na parte de segurança. Acaba que a parte de infra você nem vai se preocupar tanto assim, beleza? Ou vai se preocupar zero na parte da infraestrutura. Beleza? Então, fechado. O que eu fiz agora aqui, tá? Eu trouxe dois desenhos para descer um pouquinho mais o nível, né? Então, eu trouxe dois desenhos na parte do Manager Node, que é o padrão do Kubernetes, tá? Então, aqui, só para vocês terem ideia, tá? A parte do OCAE, eu brinco que tem integração com 99,999% dos produtos da Oracle, tá? Que são os outros serviços, beleza? Mas só para não falar que é 100%, tá? Porque sempre vem algum produto novo que vai vir uma atualização ou que vai vir uma integração com o OCAE, tá? Mas aqui, o que nós temos? Então, aqui é o padrão da estrutura quando você trabalha no Manager Node, tá? Então, aqui é a parte do Control Plan, que é basicamente gerenciada pela Oracle, e a parte do Data Plan, que é gerenciada pelo nosso cliente, ok? Isso falando do Manager Node, ok? Então, aqui tem toda a integração com o CI DevOps, com a parte do Research Manager, que é o nosso Terraform nativo aqui da Oracle, e todas as integrações com a parte de expor o seu serviço, com o nosso Load Balancer, toda a parte de Presidente Volumes, Container Images e etc. Beleza? Então, aqui é uma imagem, uma fotografia para vocês entenderem, principalmente a parte dessas integrações com os outros serviços, beleza? E agora, eu trouxe uma arquitetura que aí a gente vai comparar com a parte do Virtual Nodes, tá? Então, aqui eu tenho uma arquitetura que ela é baseada no Manager Nodes. Então, imagina aqui que, basicamente, né, a estrutura do Control Plan é gerenciada pela Oracle, tá? Então, esse outro lado aqui, imagina, resumindo, né? Se você vai fazer isso aqui na mão, você vai demorar um tempo ali, mas você poderia usar uma KubeADM ou algo nesse sentido para facilitar a tua vida também, tá? Mas aqui é o que é gerenciado pela Oracle, quando você utiliza um OKE e na versão Manager Nodes, no Node Type Manager Nodes, tá? E, do outro lado aqui, o que é gerenciado pelo cliente, né? Então, por exemplo, a parte do Node Pool é gerenciada pelo cliente para definir a parte de Compute Instance, a estrutura de CPU e memória que vai ter naquele Worknode. Ah, se eu quiser escalar isso, eu teria que definir um Cluster Autoscaler, por exemplo, algo nesse sentido. E, além disso, acaba se preocupando também com a parte ali das suas aplicações e expor essas aplicações, tá? Ou seja, via um Ingress ou um Kubernetes Service, por exemplo, ok? Aqui é só uma arquitetura mais simples para vocês entenderem como funciona. Fechado? Agora, quando a gente fala do Virtual Nodes, o que nós temos, tá? No Virtual Nodes. No Virtual Nodes já muda um pouquinho. Lembra da imagem anterior que você tinha essa camada aqui do outro lado? Resumindo, né? Só voltar aqui para vocês visualizarem. Você tinha, basicamente... Opa, deixa eu voltar aqui. Essa camada aqui do outro lado, tá? Então, você tinha essa camada aqui do outro lado, que é basicamente quando você tem uma versão do Manager Nodes, tá? Agora, quando você trabalha numa versão do Virtual Nodes, você já tem essa camada do outro lado, ou seja, ela é gerenciada pela Oracle, beleza? Então, ela sendo gerenciada pela Oracle, o que sobra aqui para você gerenciar no final do dia? É a parte das suas aplicações e como você vai expor as suas aplicações, tá? Então, essa estrutura aqui, ela é gerenciada pela Oracle e você se preocupa muito mais com a parte das suas aplicações. Fechado? E só para mostrar aqui para vocês, né? Algumas features, né? Então, isso aqui é uma imagem bem parecida com a que eu tinha mostrado ali no início, tá? Então, aqui em verdinho, agora dessa vez, é tudo que é gerenciado pela Oracle, ok? Só para reforçar isso para vocês. E a parte aqui de gerenciamento das aplicações, o deployment das suas aplicações é gerenciado por você, tá? Aqui seria, no caso, o cliente no final do dia. Fechado? E aqui são algumas features, alguns highlights, principalmente dessa experiência serverless. Então, aqui você não tem nenhum gerenciamento, por exemplo, da parte de emprestatura. Simplifica a escalabilidade dos seus recursos. A parte de upgrade. Além disso, você tem uma flexibilidade também maior nesse sentido. E a parte de otimização de custos também, porque você basicamente vai pagar pelos recursos utilizados pelo seu Kubernetes pod, tá? E uma pequena parte, uma pequena cobrança ali pela estrutura do Virtual Nodes. Fechado? Então, beleza. E aí, só para trazer mais uns benefícios, deixa eu só mudar aqui. Só um minutinho. Então, só para trazer mais alguns benefícios aqui, dessa parte do Akai Virtual Nodes, Então, aqui, quando você trabalha numa estrutura serverless, né? Então, você vai eliminar muita coisa ali no final do dia, né? Então, isso aqui são algumas estruturas aqui que vocês podem trabalhar nesse sentido, tá? O único ponto aqui que eu vou colocar, que eu vou retirar aqui, principalmente, essa parte do precedente volume, tá? Tem algumas features que ainda não foram lançadas, no caso, voltada à parte do precedente volume, beleza? Mas que estão vindo aí já também nessa estrutura, principalmente nessa parte de persistência de dados em si, ok? A única coisa, o único ponto de atenção que eu coloco aqui de algumas operações que estão aparecendo aqui de benefício, tá? Então, essa parte de precedente volume, ela ainda está, não foi totalmente para GA ainda, tá? Então, fiquem à vontade para testar tudo. Resumindo, a estrutura do Akai Virtual Nodes, só a parte ainda de PVC, que é o precedente volume claim ali no final do dia, ou a parte do nosso PV, né? Nosso precedente volume, que ainda está em beta, digamos assim, e ainda não foi lançada para a parte de produção, beleza? E para fechar aqui essa parte de benefícios, então, a estrutura que eu gosto de reforçar, né? Então, quando você tem uma estrutura que você paga principalmente pelo que você usa, fica muito mais fácil, né? Porque senão vai pagar um valor, assim, cheio no final do dia, né? Então, você basicamente vai pagar pelo recurso que você está utilizando e pela parte de memória e CPU que você definiu no final do dia, beleza? Então, esses aqui são vários benefícios que nós temos na parte do Virtual Nodes, fechado? E antes de mostrar ali na console, tá? Eu trouxe aqui só mais um exemplo aqui, tá? Então, quando você trabalha com uma estrutura de Managed Nodes, o que acontece? Você vai fazer basicamente a estrutura, você vai precisar gerenciar tudo no final do dia, tá? Então, você vai adicionar ali a parte de Nodes, adicionar e remover, ou ter isso de forma automática, vir um cluster autoscaler no caso, tá? Mas você vai se preocupar com toda essa estrutura aqui, beleza? Então, você vai definir lá a sua estrutura de CPU e memória a nível de Work Node, fechado? Quando falamos aqui no Virtual Nodes, você já especifica a parte de CPU e de memória a nível do seu spec, basicamente o seu pod spec. Então, na hora que você vai fazer o seu deploy lá da sua aplicação, você vai definir lá em Researches qual que é a CPU e memória que a sua aplicação vai utilizar, beleza? E aqui, basicamente, ela vai fazer a estrutura sob demanda, né? De acordo com a utilização dos seus recursos ali, do seu pod, porque no final do dia, aí tem algumas nomenclaturas de cuba, né? Então, se você trabalha num deploy, e aí você vai habilitar, por exemplo, um HPA, no caso, que é o horizontal pod autoscaler, você acaba escalando horizontalmente seus pods, né? Então, ali você vai subindo de acordo com a sua demanda, você vai subindo mais recursos, e aí no final do dia vão ser os recursos que serão utilizados ali também na estrutura do Kubernetes. Fechado? Então, basicamente, essa era a estrutura que eu queria mostrar aqui, principalmente para vocês entenderem a parte do Virtual Nodes, tá? Aqui são alguns casos de uso, então dá para utilizar basicamente em tudo, resumindo. A única coisa que eu coloco ainda é capaz de PVC em si, de ter um precedente volume ali, ela entrar em roadmap ainda, barra beta, tá? Então, logo já deve ficar disponível para os nossos clientes também, beleza? E agora o que eu vou fazer aqui para vocês, tá? Eu vou compartilhar a minha outra tela, só um minutinho, deixa eu jogar aqui na minha tela, segura aí, deixa eu só ver se ficou logado aqui ainda a minha console, só para mostrar aqui para vocês, beleza? Então, deixa eu só jogar aqui, só um minuto, só um minuto, fechado, peraí que só está carregando aqui, porque toda vez que a gente vai fazer uma demonstração, sempre dá problema. Eu brinco com isso, mas sempre acontece alguma coisa, tá? Mas fiquem tranquilos. Deixa eu só aumentar aqui um pouco o zoom, para vocês conseguirem visualizar. Mas é o seguinte, antes de mostrar aqui essa estrutura, o que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu fiz até um deploy antes aqui, de uma estrutura do Mooshope, que é basicamente um deploy aqui de um e-commerce aqui, de um exemplo, tá? Que faz o deploy de vários microserviços, tá? Então, eu deixei ele rodando ali, principalmente para mostrar para vocês ali na estrutura dos pods, tá? E pelo tempo que nós tínhamos aqui. Mas só que, fiquem à vontade, tem toda a documentação aqui, principalmente dessa parte de utilizando o Helm também, que foi o que eu utilizei aqui no caso, tá? Então, aqui a parte de Helm, só para mostrar aqui para vocês, tem a parte do Helm Chart, tá? E essa parte do Helm Chart, aqui no Mooshope, já tem aqui uma estrutura dos valores com virtual nodes, tá? Então, aqui já tem uma estrutura para você fazer um deploy, isso, utilizando uma estrutura de virtual nodes. Por quê? Aqui ele já tem estrutura, principalmente, quando você vai subir uma aplicação, você vai precisar definir a parte de resources, que vai utilizar a CPU ou de memória, para ele subir a tua aplicação dentro do virtual nodes, tá? Se você acabar não definindo essa estrutura, a sua aplicação, ela não vai subir. Ela vai ficar lá carregando com um pend, mas ela não vai subir, porque ela vai entender que ela não tem, não precisa de recurso ali, não vai acabar utilizando todo o pool de recursos que tem dentro da OCI, por exemplo. Beleza? Então, fechada. Só para mostrar essa parte, e só mostrar o outro lado aqui. Isso ali é na parte do Mooshope, tá? Mas não sei se todos conhecem, mas dentro do Oracle DevHeld, isso no GitHub, tá? Temos vários exemplos de aplicações. tem o exemplo aqui do OKE Virtual Nodes com Terraform. Então, fiquem à vontade também, se quiserem testar depois, ou mandar alguma pergunta para mim, alguma dúvida, ou apoia nesse sentido também. E aqui tem um exemplo até de Wendings aqui, tá? Que ele define, por exemplo, essa parte aqui é primordial, porque ela vai definir o que o seu pod vai utilizar, ok? Então, a parte de resources aqui, ele está definindo a parte de CPU e de memória, beleza? E aqui ele está só expondo uma aplicação bem simples no final do dia. Fechado? Então, beleza. Aí, deixa eu mostrar aqui para vocês onde que fica essa estrutura, tá? Eu posso até, eu sempre comentei isso, mas eu vim aqui semana passada aqui das 15, foi sensacional. É sempre muito bom participar, compartilhando conhecimento, mas uma sensação hands-on é sempre bem mais interessante, né? Então, a gente pode voltar aqui em algum momento aqui, principalmente com um tempo maior, para a gente fazer uma sessão também hands-on aqui da estrutura do OKS Serverless, beleza? Do OKS Virtual Notes, tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês um pouquinho da diferença, aqui eu já tenho um cluster, só que eu vou mostrar para vocês, eu cheguei a mostrar no passado aqui, que tem duas opções, o create, que basicamente faz tudo ali, a parte de rede, e um custom create, que é quando você já tem uma rede definida, você define apenas estrutura ali para fazer o deploy do seu cluster, beleza? Aqui, eu vou mostrar para vocês, deixa eu carregar aqui para nós, o que nós temos, tá? Então, aqui é o padrão, então aqui você tem uma estrutura de name, ou compartment, é uma divisão lógica dentro da UCI, é como se fosse por ambiente, ou um ponto, ou algo nesse sentido, beleza? Nós temos a parte de Kubernetes API Endpoint, que é basicamente você, ou deixar o endpoint público, ou privado. Normalmente, eu recomendo vocês deixarem tanto a parte do Kubernetes API Endpoint privado, como também a parte do Kubernetes Worknode, tá? Ah, Neto, mas poderia em algum momento só ficar privado os Worknodes e apenas o endpoint? Cara, poderia, mas tem que fechar principalmente o seu SecList, seu Security List, para que ele não esteja exposto para todo mundo no final do dia, beleza? Então, aqui, já tem as versões, aí, deixa eu só te mostrar, as últimas três versões aparecem aqui no nosso painel, na versão 1.24, não tem disponível a parte do Virtual Notes, é a partir da 1.25, tá? Só para mostrar aqui para vocês, e a partir da 1.25, o que nós temos? Nós temos os dois Node Types que eu comentei, que é o Manager e o Virtual, tá? Então, no Manager aqui, o que nós temos? No final do dia, você vai definir qual que é o seu Shape, então, principalmente, processador também aqui se define, se vai ser um Intel, AMD, algo no estilo, até um ARM, um ampere, tá? Você vai definir, e aí você define, cara, CPU e memória, ok? E define a imagem, e aqui o Node Count, por exemplo. Beleza? Isso aqui é o padrão do Manager Notes, que você tem acesso à sua infraestrutura. Fechado? Já quando a gente trabalha com o Virtual Notes, o que nós temos aqui? Acho que um pré-requisito principal é a parte de policies, tá? Então, o principal pré-requisito é o IAM Policy, tá? Então, quando você vai criar uma estrutura do Virtual Notes, você precisa adicionar, apenas dar um copy nessas políticas aqui, e criar uma política dentro da UCI, tá? Essa é a principal que eu coloco, mas uma das principais, né? Então, imagina se você não tiver a conta, você precisa ter uma conta antes, beleza? Mas o principal requisito para isso tudo do IAM e Virtual Notes é a parte de IAM Policy aqui, ok? Aí, só para mostrar para vocês, que diferente do Manager, que você já acerta aqui, o CPU em memória, nós não temos aqui. O que nós temos aqui? Nós temos definido aqui uma parte do Node Count. Essa parte do Node Count, basicamente, imagina que por trás nós temos a nossa região, o nosso AD, o Variability Domain, e por trás nós temos os Falto Domains, que são os domínios de falha. Então, por toda a estrutura de um AD, o Variability Domain, que nós temos, nós temos três Falto Domains. Então, faz sentido, nós temos três Node Count aqui, tá? Mas você não vai ser cobrado ou para a estrutura cheia, olha, o limite é 1024 de memória RAM. Não. Você vai ser cobrado, principalmente, pela estrutura e recursos que você definir no seu pod, tá? Vai ser definido no seu pod e vai ter uma pequena cobrança ali a nível de Virtual Nodes, ok? E aqui no final, você define assim a estrutura do seu pod shape. Mas aqui, inicialmente, nós temos aqui apenas a parte do AMD, tá? O que difere aqui de um para o outro é a parte de limites aqui que no E3 tem um limite menor, no E4 tem um limite maior. Então, tem algumas estruturas que diferem da parte de limite, beleza? Então, isso aqui é o que você faz quando você vai criar um Virtual Node, tá? Então, normalmente, ele vai demorar ali entre 10 e 15 minutos, tá? Por isso que eu acabei não criando aqui junto com vocês, tá? Mas poderia muito bem deixar criando aqui, porém, pelo tempo aqui, a gente não consegue aqui no DevOps Experience, tá? A gente pode fazer isso num quintasquizinho também, que é o que a gente fez recente. A gente acabou criando um cluster do zero e fez toda a parte do CI DevOps, beleza? Mas para mostrar para vocês, eu criei dois clusters aqui anteriormente, tá? Então, esse cluster primeiro aqui, ele é um OKE serverless, beleza? Mas antes, eu quero mostrar um OKE que está na região de Just Burn, que é basicamente o OKE Managing, tá? Para vocês entenderem um pouquinho a diferença, beleza? Então, deixa ele carregar aqui para nós, tá? Então, aqui, deixa eu entrar aqui no OKE Managing para mostrar para vocês o que eu tenho aqui, tá? Então, aqui, estrutura padrão do Kubernetes, beleza? Se eu for em NodePools, deixa eu carregar aqui, se eu for aqui em NodePools, o que eu vou conseguir visualizar? Eu vou visualizar o meu NodePool que foi criado, ok? Ele está como NodeType aqui, Manage, beleza? E dentro desse NodePool, o que eu vou visualizar, tá? Eu vou visualizar, basicamente, os meus worknodes, beleza? Então, aqui, eu tenho acesso, basicamente, em todos os meus worknodes, beleza? Então, aqui, eu tenho acesso ao meu worknode 1, 2, 3, aqui, que são, basicamente, a parte das VMs. Então, aqui, eu tenho o gerenciamento dessa parte da infra, beleza? Tanto que, se eu retornar aqui na parte de Compute, é para eu conseguir visualizar esses três worknodes, tá? Se eu não visualizar, algo está errado. Mas aqui, é para eu conseguir visualizar aqui os meus três worknodes, beleza? Então, deixa eu só carregar aqui, para mostrar para vocês. E quando a gente fala da estrutura do OKI Virtual Nodes, você não tem acesso a essa camada dos worknodes. Então, você tem, basicamente, nós virtuais ali, que foram aqueles três que vocês definiram, e que a estrutura que vai ser utilizada vai ser de acordo com o que foi definido de CPU e de memória dentro do seu pod, beleza? Então, é só retornar aqui para a parte da região onde está o OKI Serverless, tá? Deixa eu carregar aqui para nós, beleza? Era só para mostrar para vocês a parte do manager, para vocês entenderem como funciona, beleza? E, retornar aqui, deixa eu carregar para nós. Um minutinho. Acabou minha tela. Beleza? E, deixa eu retornar aqui a parte do OKI, tá? Então, aqui na parte do OKI, deixa eu carregar aqui. Eu tenho, resumindo aqui, tá? Eu tenho a minha estrutura do meu cluster criado, tá? Então, aqui, só para fechar aqui para vocês, aqui eu tenho uma estrutura criada, tá? Eu continuo vendo o meu node pool, beleza? Só que no meu node pool ele está como virtual. Está vendo aqui? Só que, quando eu entro nesse node pool, eu não consigo ter acesso à parte das instâncias, tá? Eu não tenho acesso à parte da infraestrutura. Eu vou me preocupar apenas com a minha aplicação. Então, aqui eu não tenho acesso a essa parte da infraestrutura, tá? Então, eu me preocupo muito mais com a minha parte dos meus pods e definir, principalmente, um HPA, ou desrotar um pod autoscaler, a nível da minha aplicação, no caso. Beleza? Então, essa é a principal diferença, porque, basicamente, você não vai se preocupar mais com a infra e deixa a infra na responsabilidade da Oracle, tá? Então, só para mostrar aqui para vocês, acessando um cluster aqui, eu tenho até, vou ver aqui, uma aplicação, o Mooshop, ele estava rodando aqui, está rodando ainda, dentro da estrutura desse cluster. Só para mostrar ali, uma aplicação, eu deixei deployado o Mooshop ali para mostrar para vocês, beleza? Mas aqui, deixa ele só, só carregar aqui o Cloud Shell para nós. E aí, eu só mostro a parte de acesso e a mesma estrutura, a parte de arquivo YAML, se mantém o mesmo. O único ponto, de fato, é que você precisa definir a parte de recurso que você vai utilizar naquele deployment, por exemplo, no seu pod, no caso. Beleza? Então, deixa eu carregar aqui, só um minutinho. E aí, eu mostro só o acesso ao cluster aqui para vocês visualizarem. Fechado? Então, aqui, eu só peguei a linha de comando aqui que a Oracle nos disponibiliza. No final do dia, eu consigo ver os nodes, porém, os nodes, eles são nós virtuais, tá? Eles não são uma estrutura que eu vou ter acesso àqueles work nodes, tá? Então, se eu rodar aqui um kubectl get pods, eu vou até visualizar os pods que eu acabei de... Na verdade, tinha feito o deploy aqui do Mooshop, tá? Então, aqui, eu consigo visualizar todos esses pods. Beleza? Uma coisa aqui que vocês podem até ver, eu fiz alguns testes aqui, e ele tem um HPA por trás, então, se eu mostrar aqui, isso é muito importante, principalmente para ter a parte de escalabilidade dos pods, eu tenho alguns HPAs aqui já configurados aqui, principalmente da parte do Mooshop aqui para expor a minha aplicação, e está tudo certo. Beleza? Então, essa aqui é a parte da estrutura do Akai Virtual Notes, tá? Então, por exemplo, se eu pegar, só para mostrar para vocês, né? Se eu pegar aquele exemplo do Endings aqui, que eu tinha deixado com CPU e memória aqui na estrutura do DevRel, e executar um kubectl apply menos f aqui, e aquele arquivo, em teoria, é para ele fazer o deploy aqui para nós, tanto da parte do deployment como da parte da estrutura aqui também de service, beleza? Deixa eu mostrar aqui, get pods, aí eu consigo ver ali também a estrutura do pod sendo criado do Endings, tá? Então, ali eu tenho a mesma estrutura do kubectl no final do dia, então, tem uma orquestração, o que muda no final do dia é a minha responsabilidade, eu não vou me preocupar mais com a parte de infra, e sim muito mais com a parte da minha aplicação, beleza? só para vocês terem ideia aqui, e ele está fazendo o deploy ali, logo ele fica disponível, e aí eu acho que tinha até um endpoint disponível ali com o load balance para a nossa estrutura, beleza? Então, ele vai criando ali, principalmente, que ele faz as validações, e aí depois ele fica disponível, fechado? Aí deixa eu só mostrar aqui antes, enquanto ele está ficando disponível, só para vocês visualizarem, ele deve estar criando até um endpoint dentro aqui do nosso load balancer, tá? Tinha um endpoint do Mooshop que eu mostrei ali, só para vocês visualizarem uma aplicação de pé, beleza? E ele deve estar acabando de criar aqui também a estrutura ali do nosso Endings, deixa eu só confirmar aqui, ele acabou de criar, opa, vamos ver se já subiu, ou pode ainda estar ficando disponível, na verdade aqui ele já subiu, beleza? Então assim, a estrutura ela continua a mesma, no final do dia, o que vai mudar é principalmente a sua responsabilidade, beleza? Então, fechado, deixa eu só fechar aqui a apresentação para devolver para o Daniel, que voltou de férias, eu ia até perguntar para ele como é que tinha sido as férias, cara, mas aqui, só para finalizar, fiquem à vontade, se quiserem testar o CI, e fazer um trabalho na conta aqui da nossa Oracle Cloud, tá? Eu não comentei, mas vocês viram ali algumas certificações, mas temos certificações gratuitas, se eu não me engano, até dia 31 de agosto, acabei não colocando aqui na apresentação, então fique à vontade, principalmente, que certificações ajudam no conhecimento e também nas oportunidades, tá? Então isso é muito importante, não só para a sua empresa, tá? Mas para você, para você, o José, você, Daniel, você, Felipe, para você, para a sua carreira em si, beleza? Então deixo novamente aqui meus contatos, podem ficar à vontade para mandar dúvidas, perguntas, reclamações, sugestões, tudo que for relacionado aí, fique à vontade, o sinal de fumaça, e novamente agradecer a oportunidade de estar por aqui, até hoje eu vim aqui com a camisa de voluntários aqui da Oracle, e assim, são algumas coisas que eu não abro mão, principalmente de compartilhar conhecimento e de ajudar as pessoas também no final do dia, beleza? Então é isso, Daniel, contigo de novo aí, devolvendo aí, deixa eu até parar aqui a minha tela, ótimo, e eu quero saber como foi as férias, fiquei sabendo que você estava com o pé na areia, cara, fiquei sabendo quinta às quinze aí, viu? Ouvi boatos. Pô, precisei descansar um pouco, né, cara, a mente chega no meio do ano, assim, a mente já está fritando, já, precisa fazer uma pausa para poder terminar o ano. A milhão, cara, a milhão, mas fechado, pô, agradecer novamente a oportunidade de estar com vocês, beleza? Que isso, mano, eu que agradeço, foi sensacional a apresentação, temos várias perguntas aí, Neto, várias perguntas aí, viu? Deixa eu, o Q&A já, você consegue ver o Q&A? Consegue, né? Consigo, consigo, eu não sei se você quer abrir no Kahoot, e aí eu vou respondendo aqui no chat, enfim, responde pelo tempo aí, eu posso responder no chat aqui em paralelo, tá? Então eu vou fazer isso, vou fazer isso. Beleza, fechado então. Deixa eu pegar aqui, vou compartilhar a minha tela, pronto, pronto, todos estão vendo a minha tela? Beleza, o Kahoot está aí, para entrar no Kahoot, você pode fazer isso via mobile, ok? Ou via navegador, tanto faz, né? O que for melhor para você. O pin do Kahoot é 953-3808, 953-3808. Enquanto vocês vão entrando no Kahoot, vou dar aí para vocês dois, três minutinhos, para vocês logarem, criarem sua conta pela primeira vez, e vou deixar o José Neto escolher as perguntas ali, do Q&A, por ali, e responder para a gente. Fica à vontade, José. José, eu vou te chamar de Neto, porque eu vejo a galera do chat aqui, que já te conhece, que eu conheço você há pouco tempo, não tem essa intimidade, mas já estou me dando essa liberdade. vai para o jantar, um almoço, está tudo certo, cara, estou brincando. Fechou, cara, você pagou o jantar, eu pago o risco. Fechado, fechado, mas, cara, fica à vontade. Eu estava até respondendo aqui no chat, mas, assim, eu vi uma pergunta ali sobre a parte de escopo regional e global, inicialmente ele está no escopo regional, então ele não consegue ainda fazer um deploy de um virtual node de uma outra região nesse sentido, mas pode ser que venha alguma coisa, principalmente no roadmap e nas próximas atualizações. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Tem algumas aqui que são relacionadas à parte de SQL Server. Eu vou até comentar um pouquinho assim, mas, assim, a parte de banco de dados, cara, tem que tomar muito cuidado, principalmente porque o SQL Server acaba sendo a nível de Microsoft, tem licenciamento, tem várias estruturas, tá? Então, quando você vai fazer um deploy de um banco de dados dentro de uma estrutura de Kubernetes, por exemplo, é se preocupar principalmente com a parte de persistência de volume, tá? Então, a persistência desse dado, para você não perder aquele dado em si, agora, para a parte de SQL Server, eu ainda não vi nada com Kubernetes dentro da UCI, ok? Alguns casos que eu vi, e eu recomendo até para os clientes, é alguns casos, utilizando a estrutura de Postgres, de Postgres SQL, por exemplo, que tem uma solução chamada Stackgrass, que aí eu utilizo no Postgres Asa Service, por exemplo, beleza? Mas a parte de SQL Server eu não vi nada ainda, ok? Se quiser mandar uma mensagem depois, fique à vontade aí também, mano, a gente troca uma ideia para entender melhor aí também, beleza? Beleza? Cara, acho que dessas... A outra aqui é da mesma coisa, beleza? A parte de... Cara, a parte de custo vai ficar mais acessível, tá? Principalmente assim, eu sei que na AWS tem um custo também a nível de gerenciamento, ali quando você fala de um Fargate ou algo nesse sentido, mas algumas comparações que eu fiz, principalmente de custo de infraestrutura, a Oracle estava mais barata nesse aspecto, tá? Mas aí tudo depende, tá? Então vale a pena principalmente utilizar o nosso OSCI Calculator lá, fazer uma comparação do que você tem hoje e o que tem aqui dentro da Oracle, pode ser que seja mais barato aqui do que na AWS, no Google ou algo nesse sentido, tá? Mas tudo depende principalmente do que você está utilizando, beleza? Mas fechado, quiser ir para o Kahoot e ouvir algumas outras aqui, eu só peguei umas três ali. Beleza. Fechado. Você também tem a opção aí, Netão, de você dar um type o answer e digitar. Sim, sim. Então fica à vontade. Vamos começar o Kahoot, então? Bora, bora. Minha pergunta de sempre, pegou leve ou pegou pesado? Cara, peguei leve, mas tem umas pegadinhas no meio aí, viu? Da última vez eu deixei algumas pegadinhas, viu? Boa. Foi emocionante da última vez, hein? Foi, cara. Foi divertido, né? Boa. Sensacional. Bora para o Kahoot, então. Primeira pergunta. Múltipla escolha, hein? Escolha os dois tipos de Work Nodes disponíveis no OKE. E aí, NERJ de Nodes e Virtual Nodes. Muito bem. É isso mesmo, né, Netão? Perfeito, mano. Perfeito. Aí tem uma galerinha que colocou serverless nodes ali. É, essa daí. Pegou no tema e deu uma derrapada. Exatamente. Exatamente. Como estamos? Muito cedo para falar qualquer coisa. Segundo. Essa aí, vamos ver, vamos ver. Qual recurso não é gerenciado pelo cliente quando utiliza a OKE Virtual Nodes? Galera que não conseguiu entrar no Kahoot aí, pô, fica tranquilo, tá? A gente está aqui até as 18. Quem sabe, durante o dia você entra em outro aí. Aí, ó, todas as opções. Eu penso que teve uma galerinha que foi direto já, né? Eu leu todas as opções. Foi direto. Muito bom, muito bom. Vamos ver como é que ficamos? Uma virada clássica de sempre, né? E aí a gente tem ali o classe Tiger querendo assumir o primeiro lugar. Então vamos para a terceira pergunta. Bora. Quando o cliente utiliza um cluster OKE com Virtual Nodes, como é realizada a cobrança dessa solução? Boa, o cliente paga pela CPU ou memória do pod no OKE mais a cobrança por Virtual Nodes. É, isso aí. Ótimo. Teve uma ali que foi a vermelhinha que quase pegou o pessoal. Falei que tinha umas pegadinhas, viu? É, pegou, viu? Pegou. Vamos ver. Terceira pergunta é como é que está o pódio? Outra virada. Então o Classe Lemen agora disse que vai até o fim. Júlio Wallaby também. Fuzzguinu, Poli, Poli, Politi, Slot e Luckduck. Eu adoro esses nomes. Vamos ver. Quarta pergunta. Vai passar o rodo, hein? Vai. Ixi, verdadeiro ou falso? Essa aí. Eu falei, eu falei essa, hein? Nossa, galera, foi rápida na resposta. É, o pessoal estava percebendo, hein? Nem vai terminar o tempo, ó. Nem vai terminar o tempo. A galera pegou essa aí, viu? Vamos ver. Aí, ó. Nossa, cara, empate técnico no erro e no acerto. Isso é inédito. Muito bom. Muito bom. Vamos ver como é que ficou o nosso pódio. Nossa, o Classe Lemen e o Júlio Wallaby disseram mesmo. Os caras estão animados, né? A quarta pergunta. Os caras acertaram. Politi e Slot também, né? E o Mr. Dog e o Legend Panther ali estão na briga. Disseram que vão ganhar, hein? Última pergunta. Boa sorte, galera. É isso aí. Eu acho que é isso aí que todo mundo vai acertar, hein? Qual é o pré-requisito principal para criar um cluster OKE com virtual nodes? Qual é o pré-requisito principal para criar um cluster OKE com virtual nodes? Eu comentei até essa, né? Eu deixei de propósito OKE porque eu cheguei até a comentar. Olha, o principal requisito é ter a parte de AMP policies, né? Imaginando que você já tinha... A estrutura do cluster já fica dentro da estrutura do virtual nodes. Então, o principal requisito é ter a parte de AMP policies. Essa pegou todo mundo. Vamos ver se quem estava na frente caiu, cara. Vamos ver. Vamos ver. Essa eu fiquei curioso. Terceiro lugar. Vamos lá. Legend Panther subiu. O cara estava em quarto ou quinto. Politi e Slot manteve a segunda posição. E o Joel Alabi... Mano, os caras de cima viraram tudo. Viraram tudo. O cara... É... Sempre, sempre tem essas viradas, cara. Impressionante. Muito bom, galera. Muito bom, muito bom. Pô, José. Então, valeu, cara. Muito obrigado. De verdade, cara. Valeu. Tamo junto. Tô respondendo aqui as outras aqui. Então, tamo junto. E bom evento aí durante o dia inteiro aí, cara. Sempre é uma honra estar por aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.